Jornal da Manhã. Comando Geral, FM o dia. Ora são sete horas, dois minutos em Teresina, muito bom dia meu povo, muito bom dia Teresina, muito bom dia Piauí, muito bom dia Maranhão, já estamos no ar com seu comando geral nesta edição de sexta-feira, hoje seis de janeiro de dois mil e vinte e três, sejam bem-vindos a mais um programa líder e campeão de audiência no horário. Vamos para os principais destaques do comando geral de hoje, hoje nos estúdios recebemos eh Francisco Andrade, ele é a liderança comunitária do bairro Matadouro, com ele nós vamos falar sobre as principais demandas da população em relação a segurança, áreas de lazer, inclusão e transporte público na região. Ainda no comando geral de hoje, Buraco envia próxima a casa do prefeito de Teresina, oferece perigo a quem trafega por lá. Lixo espalhado pela extensão da Lagoas do Norte é alvo de mais uma denúncia do programa. Olha, Buraco continua crescendo e compromete a avenida principal no bairro Mocambinho. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora no comando geral que já está no ar através do canal vinte e três ponto um, que é só o Dia TV, afiliada Rede TV no estado do Piauí. Estamos também no vinte e três ponto dois, que é o nosso canal alternativo, estamos pela FM no dia na frequência modulada de noventa e dois ponto sete para Teresina, para Timor, para o Piauí, para o Maranhão, são várias cidades acompanhando o nosso programa a partir desse exato momento. Estamos para o mundo inteiro pelo aplicativo Rádios Net no portal Odia.com, no Instagram e no Facebook, arroba FM no dia nove, dois, sete. Bom dia, Alias Rodrigues. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, muito bom dia a todos. Bom dia, Chico Gomes. Opa! Bom dia, Cláudio, bom dia, Alias e Fabrício, Ed, bom dia a você de casa. Acertou! E o Papoco está no ar, o comando geral. Vamos que vamos, Cláudio. Muito bem, vamos falar do nosso jornal Odia. Comando geral, FM o dia. Para o meu lugar, eu quero mandar meu grande abraço ao grande Rubinho da Óptica, que está sintonizado agora, acompanhando a nossa programação. Rubinho, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos falar do jornal Odia, líder em credibilidade, o maior, o melhor. Olha, água encobre buracos e coloque em risco motoristas que trafegam na avenida do Helder. Estamos falando do seu jornal Odia, líder em credibilidade. Rafael Fonteles, em poça secretariado e cobra metas e resultados em curto prazo. Governador afirmou que a melhoria da segurança pública é a principal prioridade do governo e reassumiu compromisso com a ampliação de escola de tempo integral, a descentralização das ações de média de média e alta complexidade na saúde é a geração de geração de empregos. No jornal dia de hoje ainda você acompanha, a Assembleia Legislativa do Piauí vai devolver cinquenta homens para a polícia militar. Desaparecido, homem de Rondônia, some em Caxias. Fundeb dois mil e vinte e três, estado e prefeituras terão cinco ponto três bilhões. Espaço do leitor, assinatura vinte e um zero seis noventa e nove quarenta e quatro, atendimento vinte e um zero seis noventa e nove zero zero, classificados vinte e um zero seis noventa e nove dezenove, redação vinte e um zero seis noventa e nove vinte e quatro. Jornal dia líder em credibilidade, você já encontra o seu jornal dia em todas as bancas e gazeteiros espalhado por toda a capital e por todo o território a partir do dia nove de janeiro, o Comando Geral vai estrear o quadro Direito do Povo, onde você nos envia suas perguntas e toda segunda traremos um especialista para tirar suas dúvidas. Na edição de estreia do quadro, o debate é sobre direitos trabalhistas. Então, quer saber como é calculado o décimo terceiro? Ou tem alguma outra dúvida sobre o assunto? Mande suas perguntas pelo WhatsApp da Rádio FM o dia vinte e um zero seis noventa e nove vinte e sete. Vinte e um zero seis noventa e nove vinte e sete. Esse é o nosso WhatsApp da sua FM o dia. A partir de agora você pode ligar agora vinte e um zero seis nove nove dois sete. Vinte e um zero seis nove nove dois sete. Olha, o Isaac ouvindo o programa em Santa Rita todos os dias do município de Monsenhor Gil. Um abraço a todos de Monsenhor Gil. Um abração Isaac, um grande abraço pra você que nos acompanha nesse exato momento. Comando Geral FM o dia. Não tá no espelho, mas eu queria só que vocês me permitissem vir aqui, é só fazer uma breve observação aqui em relação a essa notícia aqui, viu Aliesa? Cinquenta homens que serão devolvidos às ruas da polícia militar e será colocado, feito uma, criado a polícia, a polícia legislativa. O bom seria, Cláudio, é que todos os órgãos que tem homens da segurança pública fossem devolvidos para as ruas e se criassem um tipo de polícia que criassem, é, desses espaços. Porque é o seguinte, o homem, os cinquenta homens do Carnac, do Carnac, da Assembleia, tanto do Carnac, tanto do juizado, é, de poder judiciário, seja qual for, você vai juntar todo esse montante de homens nas ruas, vai fazer uma diferença muito grande. Tá bom, Chico Gomes, olha, carro cai em buraco entre as ruas em Rio Alde Carvalho, com Washington Luiz, no bairro Lourival Parente. O detalhe é que a ocorrência fica pertinho da casa do prefeito de Teresina. Vamos acompanhar. Vejam só que situação lastimável, é, é, esta situação em que essa caminhonete se encontra, fazer uma conversão aqui, saindo da avenida em Rio Alde Carvalho, para entrar aqui na rua Washington Luiz, Glorival Parente. E pra, é, localizar melhor você, fica uma rua após a casa do prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Vejam só que situação lastimável. Esse amigo que, é, vai passando aqui, já se manifestou, se colocando totalmente insatisfeito com esta situação. Amigo, situação lastimável. Horrível. absurdo o que esse prefeito tá fazendo. Infelizmente foi ele. Você como vizinho dele, dê um recado aí. Seu prefeito, olhe pro povo, olhe pra cidade, pessoal tomando prejuízo, mas o senhor tá bem aqui, nós vamos, a mercê do senhor, o senhor não, o senhor não toma providência, é dominado por outros. Obrigado, Chico Gomes para o Comando Geral. Comando Geral, FM o dia. Olha, em nota, a empresa terezinense de desenvolvimento urbano, ETURB, apresentou o planejamento para a recuperação de diversas vias da cidade de Teresina com a operação Tapa Buracos. Entre elas, as ruas Henriual de Carvalho, com Washington Luiz, no bairro Lourival, parente. Até que, enfim, nos trouxeram uma resposta positiva. Plauso, só me, não sei se tá ligado, só me permita rapidinho dizer que essa resposta vinha aí, foi só pra, pra dar uma breve insatisfação, eu até aposto que nem lá eles foram. E eu digo porque, o Fabrício tem as imagens, olha só o jeito que tá lá a rua agora, nesse exato momento. Nem sequer uma sinalização por parte do poder público, eles fizeram. Olha lá, eu fiz essas imagens, agora nas primeiras horas do dia. Tem um cone aí, tem? Tem alguma placa, tá isolado pelo poder público? Então, obviamente, o poder público nem lá foi, Claudio. Tá certo. Aliás, Rodrigo, sua opinião aresa. Realmente tem que haver um planejamento pra uma operação de recuperação de vias na cidade, com o período chuvoso, a tendência é que esse tipo de situação se agrave, aconteça com mais frequência. Então, antes do problema se tornar mais grave ainda, é preciso agir. Agir pela segurança das pessoas. A superintendência da Saad Norte? Não, já foi lida a nota. Pode passar pro próximo material. É, tá certo. Olha, são sete horas, doze minutos. Vamos pra os ouvintes. Alô, você do telefone, bom dia. Vou baixar o rádio. Bom dia, Chico Guão, bom dia, Elieze. O Elieze, o Elieze me entrevistou em 2018 num congresso que eu passei de direito de trabalho na UAB. Um abraço pra Elieze. Grande abraço, né? Satisfação. Eu fui visitar em Alagoaína, ter uma noção do que eu tô falando, e fiz um curso com o coronel Jorge Silva do Rigueiredo, teve que em 2018, ele não é justiça. O coronel Jorge Silva disse que bandido não tem mais polícia amada. E o Chico Guão tá certo, tem que tirar mais militar da repartição, porque as viaturas só tão andando com dois policiais militares, viu? A vergonha, as viaturas andando só com dois policiais militares. O que que o senhor acha da gente fazer uma pesquisa pra saber se os policiais preferem a rua ou os palácios? Rapaz, é, quem tá, quem tá ganhando gratificação, inclusive, eu não vou citar o nome, um cabo da polícia militar, disse que não, não queria sair de onde ele tava, não, porque na rua é muito perigoso, o senhor pode dizer não, viu? Eu não queria sair de onde ele tava, porque na rua é muito perigoso. Eu vou citar o nome do rapaz, que ele é meu amigo, viu? Obrigado, um abraço pra vocês, e eu já fui militar em Araguaína, eu tenho noção de policialmente extensivo. Obrigado, Fabrício Apsar. Dá certo, um abraço. Comando geral, FM o dia. Olha, bom dia, bom dia, Cláudio, reclama aí, por favor, por, eh, para o secretário de saúde de Timon, Marcio, é, Marcio Sá, é porque aqui no posto de saúde da Vila do Bec, não tá tendo médico, eh, e o povo tá sofrendo. Mais uma reclamação da cidade de Timon, ó, vai mais um aqui, tem mais gente com a gente, bom dia, Cláudio, olha aí cá, e Chico Gomes, olha aí, quando se fala em rádio, na memória vem FM o dia, e quando fala em informação, impresso, veja aí o jornal dia, olha aí, Chagas, vamos lá. Cá, bom dia, Elias e Rodrigues, bom dia a todos os ouvintes da FM, o dia, a FM o dia é show em Terezina, seu Chagas do Socorro, bom dia. Olha, Chagas, muito obrigado pelo carinho, o Chagas tinha desaparecido, apareceu, voltou. Apareceu, Chagas. Obrigado pelo carinho, Chagas. Vamos trabalhar. Comando geral, FM o dia. Aí você no telefone, bom dia. Bom dia, Cláudio Alencar, bom dia, Chico Gomes, bom dia, Elias e Rodrigues, a todos que nos ouvem nessa tribuna popular que dá vez e voz da população piauí. Mas Cláudio, Chico, aliás, a temática não poderia ser diferente, né, e é sobre segurança pública. Eh o jornal dia é muito feliz, né, quando estampa aí as principais capas de reportagem do nosso estado, né, e eu tive a grata surpresa, né, que o nosso governador está aí eh a realizar, né, nos próximos eh dias de governo, né, a contratação aí de quatro mil homens, né, aí para a segurança pública do estado do Piauí. Isso é interessante, Cláudio, porque a gente vê a questão da extensividade que tem que se fazer presente, né? Então vai haver um concurso público, né, aí durante a gestão dele, aí para a contratação aí de policiais militares que vão justamente fazer com que haja aí eh uma maior segurança, né, nos cantos do Piauí e que faça isso também a parte preventiva como a gente havia mensurado anteriormente. A parte a parte preventiva ela é prioridade. Quando você educa com a criança, quando você faz com que a criança principalmente esteja na escola, esteja participando de atividades lúdicas, esteja participando de teatro, que tem o seu social e o lazer assegurado, a gente consegue também fazer uma prevenção aí que essas crianças e adolescentes entrem no mundo do crime. Infelizmente os traficantes, né, os bandidos, os melianques estão cada vez mais aliciando nossas crianças e adolescentes para que elas entrem no mundo do crime, né? Os traficantes, aí eles conhecem de leis Claudio Chico e sabem que infelizmente o menor, né, ele não responde criminalmente, ele vai responder aí por um ato infracional e infelizmente passa pouco tempo com o sistema de reeducação social. Então ele alicia, ele faz a cooptação de crianças e adolescentes porque ele sabe que ao se praticar um ato infracional, que não é um crime porque se trata de criança adolescente, ele rapidamente volta a delinquir. Então é importantíssimo, Claudio Chico, que haja essa prevenção, principalmente na base, fazendo com que projetos sociais sejam implantados nas comunidades pra tirar as nossas crianças da ociosidade. Bom dia, Claudio Chico e Elias Rodrigues. Muito obrigado, professor Sérgio Mendes, vamos falar de coisa boa. Olha, ano novo, óculos novo e durante todo o mês de janeiro a ótica estará liquidando todo o estoque de dois mil e vinte e dois com cinquenta por cento. Essa é a oportunidade pra você renovar seus óculos e começar dois mil e vinte e três de óculos novo pagando apenas a metade do preço. Eu falei a metade do preço, olha aí só. Eu falei cinquenta por cento de desconto em todo o nosso estoque. Óculos de grau completo, óculos esporte, tudo com cinquenta por cento parcelado em todos os cartões. Promoção de verdade é aqui da ótica. Venha pra a ótica. Maiores informações, fale com o nosso amigo Rubinho e o nove noventa e nove quarenta zero 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 dois, falei de quem Chico? A ótica. Nove noventa e nove quarenta zero 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 dois e olhem, prestem atenção. A ótica mais moderna do Brasil no shopping Rio Porti, terceiro piso, loja trezentos e seis, avenida principal no DC, o número nove, quadra cento e setenta e nove, eu estou falando da ótica. Na rua, quando o Rodrigues vinte e treinta e quatro, centro ali, e da Coelho Rodrigues também tem mais outra, da número treze, noventa e seis, centro. Rua Climatizada, onze, dezenove, centro e a ótica. Na França também tem a ótica. Vinte e um, trinta e oito, centro central de atendimento, vinte e dois, vinte e dois, setenta zero zero, vinte e dois, vinte e dois, setenta zero zero. Olha, o nosso Instagram, a ótica, a Interline Teresina, o nosso WhatsApp, nove, 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 quarenta, zero, 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 dois, nove, 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 quarenta, zero, 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 dois, estamos falando de a ótica. O novo, óculos novo, durante o... Opa, bota aí, bota o... Ano novo, óculos novo, em janeiro, a ótica vai estar com a maior liquidação de todos os tempos, todo o nosso estoque de dois mil e e dois, com cinquenta por cento, agora durante todo o mês de janeiro pra você aproveitar. Parcelada em todos os cartões, a metade do preço, vem pra ótica, vem a comprar o seu óculos de grau completo, comprar o seu óculos esporte, aproveite. Promoção de verdade, produto de qualidade, você já sabe, vem pra ótica. Comando Geral, FM o dia. Que horas e dezenove minutos em Teresina? Sete e dezenove, meus amigos e minhas amigas, o Papoco tá no ar. Olha, lamentável, mais uma vez, a denúncia do lixo espalhado pelo Parque Lagoas do Norte. O nosso amigo Andrade, que vai estar daqui a pouquinho em nossos estúdios, liderança comunitária da região, foi quem fez os registros. Mostra aí, meu filho. Meu amigo, minha amiga, fazendo mais um registro aqui no Parque Lagoa do Norte. É como se este parque não tivesse uma gestão. Olha só aqui, ó, a presença de urubus dentro do Parque Lagoa do Norte. Tudo por conta dessa grande quantidade de lixo jogado nesta área, que é um acesso do Parque Lagoa do Norte, acompanhando a lagoa aqui, indo até o São Joaquim. Olha só a situação. Com certeza, gente, com a aproximação das chuvas que estão chegando, isso aqui, a população terá um surto de dengue pela falta de compromisso da gestão municipal, doutor pessoal. Olha só a situação, gente, olha só. E mais à frente lá, se encontra do mesmo jeito, ó. Eu vou andar um pouco mais aqui pra mostrar pra vocês a situação de abandono que se encontra o Parque Lagoa do Norte. Como já disse, este parque tem uma gestão, ou seja, um gestor que gerencia, mas é como se não tivesse o gestor, muito menos pessoas pra fazer a limpeza. Ou a própria guarda municipal que poderia tá fiscalizando quem joga esse tipo de entulho aqui. Mas o que a gente vê é a ausência do poder público municipal, aonde trará problemas de saúde a toda a população com a aproximação das chuvas. Tá aí mais um registro da cidade que hoje é 4 de janeiro de 2023. A gente data porque algumas pessoas que recebem mensalmente da prefeitura pra levar em verdades, tem dito que nossos vídeos não são vídeos atualizados. Tá aqui uma realidade pra você ver aqui o problema de saúde que trará aos moradores aqui do São Joaquim. Comando Geral FM o dia. Oh saudade do meu antigo e saudoso, antigo não, do nosso saudoso feminino filho. Poderia ter qualquer problema, meu amigo, mas a cidade era limpa, 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 limpa. E a gente ainda dizia que era ruim, era? Pelo menos do meu bairro era limpa. Éramos felizes e não sabíamos. Agora, é o seguinte, toda gestão tem problema? Tem. Agora, como essa gestão aqui, ninguém é perfeito, né? Toda gestão tem seus próprios, tem seus acertos, tem seus erros, né? Mas aqui eu quero saber onde é que tá os acertos aqui. E Cláudio, você colocou aí, toda gestão tem problema, de fato. Agora, você tocou numa pessoa aí, de saudosa memória, o Fernando Firmino, ele poderia ter todos os efeitos do mundo, mas, prefeito Firmino, a qualquer hora do dia ou da noite que você ligasse, ele, se não lhe atendesse, ele lhe retornaria e resolveria o problema. Esse atual gestor, ninguém sabe nem se ele, se ele usa telefone. É verdade. Olha, a superintendência da Saad Norte foi procurada e por mensagem de texto, aí, a verdade é, por mensagem de texto, informou que a problemática do lixo é decorrente da população não fazer o despejo no local adequado. Aí, o cara sai lá do São Joaquim, deixa eu dar aqui um exemplo, lá da clínica. Tem uma clínica que é super conhecida. Sim, sim, sim. Em frente ao terminal de internação. Aí, vai lá pra próximo do Carvalho e deixar o lixo. Tá errado isso aí, tá longe demais. O cara tem que se arrastar dois quilômetros pra deixar o bagulho. Agora, dizer, Cláudio, que poderá ser proveniente de descarte ilegal? Pode. Agora, o que que ocorre? O poder público tem que fazer a sua parte, não fiscaliza, não pune quem comete erro. E aí, o seguinte, se você não faz a sua parte, meu amigo, ele fica difícil. Como é que eu vou cobrar, se eu não dou exemplo? O poder público precisa colocar a guarda municipal pra salvar, guardar aquela área que é pública. Precisa fiscalizar quem tá descartando esse lixo. Precisa aplicar uma multa. Ó, você tá sendo multado pra servir de exemplo, porque você tá descartando o lixo reclamado. Pela quantidade de lixo, não jogaram só uma vez. Exatamente. Na gestão Heráclito Fortes, tinha um projeto chamado Pega o Suja. Sim. Quem bater esse foto de alguém jogando lixo num lugar adequado. Inadequado. Inadequado e acompanhasse ele até o endereço, ele tinha um prêmio da prefeitura. E o cinegrafista que pegasse a melhor imagem de alguém sujando Teresina, ganharia uma passagem com hospedagem na cidade de Curitiba. E quem ganhou foi um cara da... Ali de mão. Né? Ganhou. E naquele tempo não tinha aparelho pra filmar com tanta facilidade como tem. Não, mas foi um... Ele aproveitou as imagens, ele tava com repórter aí. Ufa. Tá entendendo? Olha, tem gente com gente na linha. Bom dia. Oi, bom dia, ó. Quem fala? É, me chamo Aldo Santos, sou modor de aplicativo. Certo. Fala de onde, Aldo? É, fala... Eu moro aqui no Vale do Gavião. Pronto, fique à vontade. É, comando geral, eu acabei de mandar um vídeo no meu WhatsApp pra vocês ver o WhatsApp de vocês. Hum. Aqui das nossas avenidas que eu liguei já um dia, um dias atrás e reclamei da nossa avenida aqui que ela corta do Vale do Gavião, Santa Bárbara e sai na BR. Encontrou, Cláudio? O teu telefone é o final 12-09, é? Isso, 12-09. Cabei de mandar aí. Certo. Eu filmei agora há pouco, agora há pouco. É, pra vocês verem a situação da rua que estamos. Não estamos falando do lixo, não. Nós estamos falando só da rua. Porque o lixo, nós deixamos um pouquinho de lado. Estamos falando só da rua. Pelo menos a rua. O nosso, o nosso gestor aí, olhar pelo menos a nossa rua aí pra passar pelo menos a pissarra, entendeu? Um buraco, uma pissarrinha pra gente poder passar. ó, porque tem buraco aí, tem buraco aqui que chega 40 centímetros, 50 centímetros de fundura. Eu não tô inventando, não. Qualquer um que quiser aí vir aqui ver, pode vir. Tá dizendo? Carro pequeno, se cai dentro do buraco ali, ele não sai mais, ele sai fogo enxado. Tá entendendo? Tá certo. Fabrício, eu te mandei aí, Fabrício. Eu te mandei aí. Vamos, 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 vamos ver se o Naldo tá falando a verdade. Conversa é essa, rapaz. O nosso ouvinte é claro que ele tá falando a verdade. Ah, é porque o PTG, tem gente que duvida, que não existe esse negócio. Vamos soltar na televisão. Sandro, motor de aplicativo, 5 estrelas. Aldo Sandro, tá certo. Ah, sim. O Aldo, o Aldo agora vai ser um repórter nosso itinerante. O outro Aldo vai. Onde ele passar. Ô, Fabrício, se a gente tiver por aí, você manda. O outro indicado, o arreleador em 24. Oi, 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 Aldo, acompanha aí, ó. Olha o vídeo do Aldo aí. Olha o vídeo do Aldo, olha o vídeo do Aldo aí. Aldo, 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 Aldo Sandro. O vídeo do Aldo. Não, meu amigo. Não, essa aí é a que liga BR, é? É, a que liga BR, passa na Santa Barba e sai lá no Vale do Gavião. Segundo, Antônio Zalirão, ontem em redes sociais, disse que foi, foi já autorizado uma avenida nova. Vai desmanchar essa aí todinha e fazer uma avenida nova. Agora, eu estou aberto com tudo. Quando vai ter isso? Quando? Aí, 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 você me abraçou e esqueceu do meu pé. Tem um colega nosso que está fora de meio de comunicação que ele resolve, ele dá uma tibungada nessa lama. Se ele quiser, ele vai passar seis meses. Após fizeram isso lá, lá, lá no Monte Reino. Deu certo, o que eu vou ter que fazer aqui mesmo também? É, agora, dizer aí que você mostra uma clara falta de planejamento dessa gestão. Porque, assim, esse problema não surgiu hoje nem ontem. É um problema que já está há vários e vários meses. Não, não escutei, não escutei. Tem um rapaz que vai aparecer aqui na minha netazinha aí, na estrada minha, que eu não estava combinado, não. Ele passou na hora e é morador da comunidade aqui e falou ao vivo. Daqui eu estava filmando, ele falou também, rapaz. Ah, vai ser produzido para exibir. É. Pois está bom, Aldo. Muito obrigado. Obrigado, bom trabalho para vocês. E bata na tecla, bata na tecla. Tá certo. Falou, falou. Mas eu desafiei o cabo e o cabo mandou a imagem. Tá entendendo? Tá vendo aí como é que é? Então, assim, tempo para ser planejado e executar essa obra, houve. Não fizeram porque não quiseram. Ontem foi divulgado em redes sociais que essa avenida vai ser feita por completo. Tem mais gente na linha aí. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Cláudio Alencar, bom dia, LL, Chico Gomes. E a todos que acompanham esse programa, muito bom todo dia nesse horário. Sim. Com o Mando Geral. Certo. Com o Mando Geral, agora há pouco, escutando a liderança, né, ali do Matador Andrade. A gente tem que escutar e falar. Tem mais liderança por aí. Tem o Benilson, né, também. O Benilson já teve aqui. É. Não trouxe o favor, mas teve aqui. Ele tem essa bola. Qualquer problema que tem por lá, ele afala, né, joga no ar. Já o irmão Gilvão parece que fica meio calado, né? Ah, rapaz. Você não mexe com o irmão Gilvão, que o Cláudio está arrumando confusão com ele também. Está me devendo, irmão Gilvão. É mesmo, rapaz. Ah, por isso que ele não liga mais para a rádio, né? Pois é. E aí o Andrade dizem que tem alguns aí que recebam assim um troquinho. E ele está aqui. Vai já ser entrevistado. Opa, esse Andrade está caçando taca. Ele está caçando o que, rapaz? Taca. Taca, rapaz. Rapaz. As lideranças, o Cláudio Alecá, eles têm que se manifestar, né? Tem que ver o que está acontecendo e tal. E divulgar no rádio e pedir, né, o poder público a ajeitar, rapaz. É verdade. Não fica assim caladinho, escondidinho, só recebendo igual o Andrade falou, né? Está certo, está certo. Eu já estou aí. Eu faço um bom dia para você e a todos que eu vou lá. Está certo. Obrigado, seu Adlon, pelo carinho da audiência. Muito obrigado a você que nos acompanha nesse exato momento pelo canal 23.1 da Sua Odia TV, afiliado à Rede TV no estado do Piauí. Vamos falar do posto de lavagem Botecar. Olha, lavagem simples, lavagem completa, polimento cristalizado, lavagem de bancos, tetos, lavagem cristalizados, cristalização de vidros, hidratação de bancos e muito mais. Mas tudo isso você vai encontrar lá no posto de lavagem Botecar. 9, 99, 06, 45, 04 e 9, 8, 8, 3, 3, 10, 98. Botecar, próximo à ponte do Mocambino, conhecido como a ponte do Chimba. Botecar, 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 é Botecar. Comando Geral. E eu sempre digo, tome cuidado, tome cuidado. São quatro anos de taca, meu amigo velho. Quatro anos de taca. E ao dia TV, tá aí nem aí, meu amigo velho. Se passar pertinho e viu que o negócio vacilou, tá nas câmeras, né? Olha, não vai pensar aqui, que nós estamos dormindo no ponto não. Aqui, meu amigo velho, é 24 horas. São 7 horas e 35 minutos. 7 horas e 35 minutos. Vamos falar dos produtos GF8 do Grupo Franli. Olha, o Grupo Franli, vamos botar o Náutico hoje. O Grupo Franli, meu amigo, a cada dia que se passa, está expandindo aquelas, os produtos GF8 no Piauí. Agora tá no Maranhão, Coelho Neto, Duque Bacelar, Buritina, Acia Vaz, Brejo, Palertina, Milagres, Santa Quitéria, São Bernardo. Pulando pra Luzilândia, Morro do Chapéu. Aquela região toda já tem os produtos GF8 do Grupo Franli. Cidade de Água Branca, você que mora em Agricolândia, São Pedro, Lagoinha, Miguel Leão, Barro Duro. Você que mora lá no Olho d'Água. Você que mora lá dentro de Hugo Napoleão, São Gonçalo, Jardim do Mulato. Vá lá, em Água Branca, por trás da Igreja da Matriz. Procure a nossa central de produção. Aliás, a central de produção dos produtos GF8. Procure a Grace Kelly Rodrigues. Queire Kelly Rodrigues. Grace Kelly Rodrigues. Ah, é isso? É Grace Kelly Rodrigues. E eu falei que foi Grace, não? Não, você misturou tudo isso. Não, perto de Grace. Eu falei Grace Kelly Rodrigues. Deixa eu te chamar, né? Não tem problema no ouvir de som, eu que tá surdo a tua. Olha, são 7 horas e 36 minutos. Papó caiu o franinho no ar. Como a gente falou, né? Que a gente ia ter nossa marca em roupa. Então, nós já temos aqui a camisa, né? A camisa tem sido muito bom pra você ir pra eventos. Você ir onde quiser, na marca GF8. Só que essa aqui, o nome tá um pouco grande, certo? Que eu mandei fazer assim pra mim mesmo. Mas tem com nominho menor. Só produto GF8. Tá certo? 90 reais essa camisa. Camisa linda, tecido bom. Tá certo? Agora, pro nosso revendedor, é mais barato. Tá certo? Isso é de uma camisa pra pessoas e ao consumidor. Se você quer revendedor, já tá vendo aqui, ó. É muito bacana essa camisa. Tá certo, 90 reais. Entendeu? Quer saber mais? Baixa o aplicativo GF3 e já encomenda a sua. Comando Geral. FM o dia. Muito obrigado, Frali, pelas informações. Meu amigo Frali, amigo do Chico Gomes, amigo do Eliezer. Com certeza, meu amigo. Nosso amigo. Meu não, nosso. Tá certo. Você conhece eles? Rapaz, nós nos reunimos um dia desse, rapaz. Trouxe até um perfumezinho lá que ele deu pra gente. Você mandou o do Eliezer, não sei. Não, pra mim, nem o cheiro. Nem o cheiro. Gostaria que vocês pudessem, pedissem para o pessoal da prefeitura providenciar capina no bairro Santa Clara. As ruas estão cheias de macos. Erivaldo do bairro Santa Clara, próximo Porto Alegre. Tem que direcionar a capina e o recolhimento. Nós denunciamos aqui a Avenida José Soares, lá no Angelim. Fizeram a capina, mas não fizeram o recolhimento. Acerto, muito bem. Cheio de ladeira. Então, pessoal, Santa Clara, aquela parte cheia de ladeira. É, 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 é. Esse é a mulher, exato. Eu tô dando uma indicação aqui, né? Ah, rapaz. Comando Geral, FM o dia. Olha, vamos falar, tem um final de semana de lazer tranquilo e com muita diversão em família. Tudo isso você encontra no sítio Anajá. Piscina, adulto, infantil, chalé, musical vivo. Se delicita bem com as nossas culinárias. A nossa culinária. Nordertina tem um dos mais variados pratos típicos em nossa cozinha com criação própria de carneiro. Chico, como nós estamos falando de quem mesmo? Estamos falando do sítio balneário Anajá, na cidade de Lagoa do Piauí. Leitão e Galinha Caipira, tem lá, meu filho. Olha, estamos abertos aos sábados e domingos e feriados. Estamos localizados no quilômetro 40 de Teresina, ao sul do Piauí, bem na cidade de Lagoa do Piauí. O WhatsApp é 99435-9434-99435-9434. Estamos falando de quem, Chico Gomes? Sítio e balneário Anajá. Um abraço para a nossa amiga Gênesi Melody, que quer ir lá com a gente. Final de programa. Último programa da semana. Nós só temos que agradecer a todos que participaram durante toda essa semana. Muito obrigado pelo carinho de todos. Eliezer Rodrigues, eu te desejo um ótimo final de semana, mais um dia de batalha, que seja bem produtivo essa sexta-feira para você. Bom dia, obrigado, Claudio, Chico, Andrade. Satisfação aqui a todos. Ótimo dia, até amanhã. Chico Gomes. Bom dia, Claudio. Ótimo final de semana para você. Bom dia, Claudio. Bom dia, Eliezer, nosso convidado a você de casa. Feliz final de semana até segunda, se assim Deus nos permitir. Muito bem. Olha, vem aí o Esquenta o Dia, programação super bacana, com variedades em músicas. E na O Dia TV, você acompanha aí a Lilás, a Edna Maciel, daqui a pouquinho o Edinho está por lá. Forte abraço, um ótimo final de semana a todos. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira. Forte abraço, tchau. Forte abraço, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto